A alegria invadiu meu coração A alegria invadiu meu coração A alegria invadiu meu coração Não importa se são feitos, se são feitos O que ela é adorar Uma lágrima que cai no chão É uma flor que vai grotar então A alegria invadiu meu coração A alegria invadiu meu coração Não importa se são feitos, se são feitos O que ela é adorar Uma lágrima que cai no chão É uma flor que vai grotar então Dessa flor nós vamos colher O alimento que nós precisamos A alegria invadiu meu coração A alegria invadiu meu coração Não importa se são feitos, se são feitos Não importa se são feitos, se são feitos, se são feitos, se são feitos A alegria invadiu meu coração A alegria invadiu meu coração E assim pode ser feitos, se são feitos, se são feitos